Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou o Leonardo Guimarães, sou psicólogo e hoje eu quero contar para vocês então como produzir um e-book em até sete dias, trabalhando no máximo uma hora por dia. Se você tem interesse por esse tema, se você quer aprender a escrever e-books de forma mais rápida, mais otimizada e principalmente e-books que entreguem resultados com qualidade, que gerem transformações no seu cliente, por favor, assista esse vídeo até o final porque eu vou te mostrar então um passo a passo definitivo para você escrever um e-book em no máximo sete dias. Esse tema não é muito comum aqui no meu canal do YouTube, mas eu falo mais sobre transtornos da personalidade, sobre transtornos psiquiátricos em geral, características, curiosidades sobre a mente humana, sobre comportamento, mas lá no meu perfil do Twitter e no meu perfil do Instagram, eu falo com mais frequência sobre procrastinação, sobre hábitos e algumas estratégias para você otimizar a sua rotina. Então, se você tem interesse por esses temas, eu te convido a seguir também meus perfis, tanto no Twitter quanto no Instagram, eu vou deixar o link para os meus perfis aqui na descrição do vídeo. Mas então, falando sobre como produzir um e-book em até sete dias, eu sei que esse é um tema que gera uma certa resistência, uma certa curiosidade, eu tenho colegas, psicólogos e amigos de diferentes áreas da saúde, e a gente, às vezes, precisa criar estratégias mais simples para públicos diferentes. E a gente sabe da importância de mesmo quem não tem o tempo disponível na rotina agora, ou não tem esse valor disponível para fazer um investimento, um acompanhamento individual, a pessoa também já quer obter algum nível de informação, quer ter alguma orientação, quer ter algum resultado. E o e-book é uma forma excelente, um e-book da forma certa, um e-book com conteúdo direcionado para esse público, é uma forma excelente da pessoa dar um primeiro passo e já ter resultados na sua rotina. Então, é muito importante que a gente tenha essa alternativa também. Mas a questão é, como escrever um e-book, então, se a gente muitas vezes sente que não tem tempo disponível para isso? E uma vez que a gente escreve esse e-book, como que a gente vai conseguir escrever um e-book que seja qualificado, que realmente gere resultado e que tenha valor percebido pelo nosso público? Ou seja, não adianta nada eu ter uma ferramenta que poderia ajudar uma pessoa e a pessoa não perceber que essa ferramenta ajudaria ela e, portanto, a ferramenta está ali parada e a pessoa também, precisando dessa ferramenta, não vai ter o benefício. Então, eu tenho que escrever um e-book que tenha conteúdo, que seja qualificado, mas que a pessoa consiga identificar que esse e-book foi feito para ela, foi feito para o caso dela, vai gerar resultado para aquilo que ela precisa. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo para seguir e realizar o e-book em, no máximo, sete dias. Eu vou explicar, então, uma sequência de sete dias. Esse último e-book que eu estou divulgando agora, que é o Manual da Rotina Otimizada, eu poderia ter concluído ele em, no máximo, três dias. Eu levei cinco dias para começar a divulgar ele, eu fui revisando, mas eu poderia ter concluído ele perfeitamente em, no máximo, três dias. Por quê? Porque eu havia ministrado uma palestra há pouco mais de dez dias, onde eu já precisei revisar o conteúdo, eu passei, sei lá, uns 15 dias estudando, montando slide, revisando o conteúdo, organizando as ferramentas. Então, eu estava com o conteúdo, além de bem atualizado na memória, eu também tinha já escrito alguns resumos e tinha as ferramentas organizadas. Então, isso poupou muito o meu tempo. Se você, profissional da saúde ou de qualquer outra área, trabalha com demandas de forma recorrente na sua rotina, talvez isso aconteça com você também. Agora, eu não recomendo que você, caso você não tenha essa facilidade agora, nesse momento, que você tente condensar ali o que eu vou passar como sendo tarefas para dois ou três dias separados, você tentar realizar todos em um único dia. Certo? Porque, de fato, isso pode acabar gerando um nível de cobrança, estresse, que não é ideal para você. Fique tranquilo, pode tentar fazer nessa sequência de sete dias, vai dar tempo suficiente para você entregar um e-book qualificado e com a leveza necessária para você manter isso um hábito na sua rotina. Então, primeiro dia, a única coisa que eu recomendo que você faça é pegar um papel, uma caneta e começar a escrever, então, todos os problemas que você ajuda o seu público a resolver com o seu trabalho. Qualquer que seja a área que você atue, se você presta serviço para um cliente, você é autônomo, você ajuda o seu cliente a resolver algum tipo de problema. O cliente chega até você com um tipo de demanda, você presta o seu serviço e, ao prestar o serviço, você resolveu aquele problema. Então, você vai listar quais problemas são esses. Na minha área, por exemplo, eu comecei a escrever ansiedade, insegurança, baixa autoestima, perfeccionismo, procrastinação e assim por diante. Então, é só isso que eu quero que você faça no primeiro dia. No segundo dia, você vai escolher de todos os problemas que você pensou ali no primeiro dia. Possivelmente, você vai ficar lembrando dessa tarefa ao longo do dia e, no segundo dia, ou até mesmo já no primeiro, você já entendeu quais aqueles problemas ali te geram mais interesse, quais geram menos, quais aqueles problemas seriam possíveis você resolver e explicar como se resolve através de um e-book, quais problemas exigem um acompanhamento maior, uma coisa mais individualizada e tudo. Então, você vai escolher daqueles problemas ali, qual dos problemas você quer abordar no e-book, levando em conta a capacidade de você explicar a solução por escrito e o cliente conseguir aplicar e ter resultado. Então, você vai fazer isso no segundo dia e também vai se perguntar o seguinte, este problema que eu quero resolver com o e-book, então, eu preciso conseguir intervir pelo menos quais características. Então, no meu caso, eu escolhi a procrastinação e comecei a me perguntar, ok, o meu cliente, que hoje tem procrastinação, tem tarefas pendentes, tem demandas acumuladas, eu preciso conseguir ajudar ele com esse e-book a resolver quais características. Então, eu comecei. Primeiro, ele precisa saber qual é o objetivo principal que ele quer atingir. depois, ele precisa ter clareza, ter discernimento sobre quais tarefas, quais hábitos aproximam ele desse objetivo. Depois, dessas tarefas, ele precisa ter clareza também sobre qual o melhor horário, qual a melhor forma, qual o melhor ambiente para realizar essa tarefa. Depois, quais tarefas ele tem que evitar. Então, ele tem que ter clareza sobre o que fazer, o que ele precisa aprender a fazer, quando fazer e também o que ele tem que parar de fazer. Por exemplo, ele tem que parar de levar o celular para a cama, tem que parar de deitar depois das 11 horas da noite, ele tem que parar de acordar e já pegar o celular na primeira tarefa do dia, ele tem que parar de consumir conteúdo trivial, mais de meia hora consecutiva, enfim, uma série de coisas que ele tem que parar, certo? Então, é isso que a pessoa tem que ter clareza. Você vai fazer a mesma coisa nesse momento. Uma vez que você tem a clareza, então, no primeiro dia, sobre quais problemas você consegue resolver, depois, no segundo dia, qual o problema que você quer resolver e como intervir nas melhores, e quais características, melhor dizendo, você precisa intervir, no terceiro dia, você vai se perguntar, então, quais as estratégias que você conhece, que você usa, que você saberia explicar para resolver cada uma dessas características, tá? Não se preocupa nesse primeiro momento em colocar muito mais estratégias do que você vai descrever depois no e-book. A ideia é justamente ter estratégia de sobra, para depois você eliminar e montar um e-book no formato que seja ok. Até porque, as estratégias que você não usar nesse e-book, você pode, de repente, já montar um e-book seguinte, ou um curso mais completo, um treinamento, assim por diante. Então, explora bem a criatividade, lista todas as ferramentas que você... listadas as ferramentas, então, você vai também se perguntar como aplicar cada uma delas. Então, aqui já começa a ficar um pouco mais complexo. Beleza, você definiu o problema, você definiu as características que o problema tem e que você precisa resolver, e cada característica vai ter ali 3, 4, 5 estratégias possíveis para você usar. Cada uma dessas estratégias, você tem que explicar, então, como se aplica elas. Aí, você vai ver, ao tentar explicar essa forma de execução das estratégias, você já vai ver que tem algumas que é melhor você nem mencionar no e-book. Porque ou é muito complexo, de repente, ou não é ideal para o seu público nesse momento atual, ou faria mais sentido você executar para o cliente, ou exigiria uma intimidade, enfim. Então, você vai avaliando e já vai perceber que algumas estratégias você não vai utilizar nesse momento. Então, é isso que você vai fazer nesse terceiro dia. No quarto dia, você vai fazer o seguinte, você vai pegar todas aquelas estratégias que você decidiu que podem fazer parte do e-book e vai se imaginar explicando isso para o cliente de uma forma que você fosse acompanhá-lo no processo. Então, você vai imaginar a sequência que o cliente tem que seguir. Porque a ideia do e-book é que seja um passo a passo, que ele sirva de guia mesmo, manual de instruções. Claro que pode ser feito um e-book com diferentes finalidades e em diferentes formatos, né? Mas pensando um e-book que visa a mudança de comportamento e a resolução de problema, a ideia é que você distribua o conteúdo na mesma ordem que o cliente deve executar. Então, já é interessante você ir se perguntando, assim, dessas ferramentas aqui, quais são razoavelmente semelhantes em termos de capacidade de execução, de praticidade e em qual sequência deve ser estruturado. Isso já vai te gerar um modelo, assim, breve para o seu e-book. Como no dia anterior você já explicou como executar cada uma dessas tarefas, ou pelo menos algumas delas, então, teoricamente, o conteúdo do e-book já está relativamente pronto, assim, está parcialmente concluído. Só que depois você vai editá-lo no dia seguinte, para narrar isso para o cliente de uma forma que seja, que ele se sinta acolhido, que seja uma comunicação de um e-book, tá? Então, mas hoje você vai apenas organizar. Vai organizar a sequência em que essas informações vão ser distribuídas e quais intervenções serão mencionadas no e-book e quais ficarão de fora. No quinto dia, então, você vai editar o conteúdo escrito desse e-book, ou seja, você vai, de repente, revisar como que você explica cada uma dessas tarefas, vai alimentar um pouco melhor isso, vai explorar um pouco melhor, vai editar, vai acrescentar materiais visuais, recursos visuais como tabelas, gráficos, mapas mentais, coisas simples, mas que ajudem o cliente a ter uma certa atração, um certo envolvimento, um certo engajamento com as tarefas também. Então, é isso que eu recomendo que você faça no quinto dia. Obviamente, a ideia é que no quinto dia, o texto, pelo menos, o conteúdo escrito do e-book, ele já esteja praticamente concluído ou até concluído. Mas, fazendo isso, né, é isso que a gente precisa fazer aqui no quinto dia. No sexto dia, a gente vai pegar, então, esse material escrito. Tem pessoas que já fazem, já vão escrevendo direto lá no Canva ou em qualquer outro aplicativo para que o conteúdo do e-book já fique editado, né, no layout que a pessoa quer divulgar, ou outras pessoas escrevem em Word, porque acham mais fácil escrever no Word e depois vão colando para o molde do Canva. De um modo geral, assim, um e-book com 25, 30, 40 páginas, você cola no Canva em menos de meia hora, né, para ter uma certa familiaridade. Então, no quinto dia, melhor, desculpa, no sexto dia, você vai colar esse material no Canva e aí é onde você vai fazer algumas adaptações simples, como inserir um sumário, colocar uma foto sua, uma descrição sua como autor, um agradecimento, alguma coisa nesse sentido. E você vai, de preferência, ler esse e-book novamente para ver se ele faz sentido na íntegra, para ver se ele está coerente. Caso não faça sentido, você vai revisar. E no sétimo dia, então, finalmente, você vai revisar mais uma vez o conteúdo desse e-book, você vai ver se ele faz sentido, às vezes fica ali um pequeno erro de ortografia, alguma coisa incoerente. Se for necessário, você tem um tempo ainda para acrescentar algumas informações e aí você vai na plataforma que você escolher, o meu e-book, esse, o Manual da Rotina Otimizada, eu hospedei ele na Edus, mas tem gente que hospeda em qualquer outra plataforma e pronto, o seu e-book já estaria pronto para venda. Obviamente, aqui eu estou falando de um e-book autoral, um e-book em formato mais simples, que você mesmo produziu. Isso não inclui você contratar uma equipe gráfica para fazer o layout do seu e-book, uma equipe de revisores e assim por diante. Aqui seria um material mais simples, com um conteúdo que você trabalha no seu dia a dia para ajudar o seu público, de repente você não consegue ajudar agora presencialmente, certo? Então, seguindo esse passo a passo, em sete dias você tem um e-book pronto para ser divulgado, pronto para ser vendido, com muita tranquilidade, sem estresse, sem cobrança e sem que você precise também comprometer outras tarefas do seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas por favor, se tem alguma dúvida, se vocês acham que não faz sentido nessa sequência, comentem aqui comigo nos comentários. Quem quiser conhecer esse meu último e-book então, o Manual da Rotina Otimizada, eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.